Apresentamos para você a coleção de Grandes Teólogos Cristãos. São 10 livros com um preço muito especial hoje para você aproveitar. Nos próximos minutos eu vou falar sobre o grande diferencial desta coleção. São livros que foram escritos há muitos anos atrás, centenas de anos atrás, como por exemplo este livro aqui, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Foi escrito no ano de 1418. Essa coleção possui uma tradução muito boa, uma das melhores traduções já lançadas em língua portuguesa. Nós fomos pegar nas línguas originais todos estes livros e fizemos uma tradução que, com certeza, sem sombra de dúvidas, é uma das melhores traduções já lançadas. São 10 livros com um preço muito especial para você. São livros clássicos, cristãos, grandes homens que foram inspirados por Deus. E hoje nós temos acesso a esses livros. Livros que foram escritos há muito tempo atrás. E que, sem dúvida, os dias de hoje são atuais e não sairão de moda. Eu quero mostrar por dentro desta coleção. São 10 livros. Nós vamos chegar aqui um pouco mais perto. Nós temos A Imitação de Cristo. Nós temos A Verdadeira Obra do Espírito, de Jonathan Edwards. Nós temos o livro Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Nós temos o livro Caminhando com o Peregrino, que é do John Buyan, o mesmo escritor do livro O Peregrino. Nós temos Nascido Escravo, de Martinho Lutero, praticando a presença de Deus, de Irmão Lawrence. Nós temos também Ortodoxia de Chesterton, o Homem Eterno, os Pais Apostólicos e, por último, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. E eu quero mostrar para você por dentro desta coleção. Todos os livros dessa coleção possuem papel amarelado. Olha só a qualidade desta diagramação. Uma diagramação de excelente qualidade, com um preço muito especial para você aproveitar. Eu tenho certeza que neste novo ano você terá acesso a livros que vão transformar a sua vida, que vão te trazer muito conhecimento. Então você não pode deixar de aproveitar essa super promoção no dia de hoje. Não perca tempo e acesse o nosso site.